Fala, galera! Beleza? Hoje o tema da nossa aula é múltiplos e divisores. Esse assunto faz parte do módulo 31 da apostila do quarto bimestre do material ângulo. Bom, vamos relembrar a primeira relação que nós já aprendemos. 30 dividido por 3 é igual a 10. Percebam que nós temos algumas flechinhas indo e voltando. Por quê? Eu posso falar que 30 é divisível por 3 e por 10. Além disso, eu posso falar que 30 é múltiplo de 3 e de 10. Então, essas duas expressões aqui, percebam que é só eu trocá-las na frase que elas têm o mesmo sentido. Então, a gente diz que são expressões sinônimas. Elas têm o mesmo significado. Olha lá, a relação dos fatores. Se a gente pensar na multiplicação, se 3 vezes 10 é igual a 30, então, 30 dividido por 10 é igual a 3 e 30 dividido por 3 é igual a 10. Essa é uma relação que nós vimos no quinto ano e vocês já viram em anos anteriores também. Então, você pode sempre relembrar, anotar um cantinho aí que sempre vai te ajudar. Além disso, pessoal, o 3 é divisor de 30, porque se eu fizer 30 dividido por 3 é igual a 10. Ou seja, ele cabe exatamente no 30, não sobra resto. É uma divisão exata. Além disso, pensando nessa relação, o 10 também é divisor de 30, porque se eu fizer 30 dividido por 10 é igual a 3. Então, olha só o que eu anotei aqui em cima, também anotei aqui embaixo. As expressões é divisível por e é múltiplo de têm o mesmo significado. Então, isso é bem legal para você entender. Bom, continuando aqui, falando um pouquinho mais sobre divisores de um número. A questão dos múltiplos, galerinha, é bem simples. Eu vou anotar aqui no cantinho para vocês lembrarem. Mas, por exemplo, quando eu quero escrever os múltiplos de 5, eu escrevo o 0, o 5, o 10, o 15, o 20. Eu penso naqueles números que estão lá na tabuada do 5. Se eu quero saber os múltiplos de 10, eu começo com o 0, o 10, o 20, o 30 e assim por diante. Então, a parte dos múltiplos é bem simples e vocês estão mais acostumados. Mas, na parte dos divisores, a gente tem que tomar um certo cuidado. E nós temos uma relação muito grande com os múltiplos. Existem alguns números que a gente tem uma facilidade muito grande de escrever os divisores. Pense que, para ser divisor de um número, esse número precisa dividir exatamente o outro. Não pode sobrar resto. Por exemplo, se eu quiser escrever os divisores de 10, Às vezes, eu tenho uma certa dificuldade para escrever os divisores de 10. A gente coloca em um cantinho assim, o número 10. E nós vamos pensar na tabuada quem que dá 10. Quando eu multiplico e dá 10. Então, por exemplo, 1 vezes 10. Essa é a primeira relação que a gente sempre vai colocar. O 1 vezes o próprio número. Também eu penso na tabuada, o 2 vezes 5. Ah, professor, e o 5 vezes 2 ou o 10 vezes 1? Eles já aparecem aqui, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, olha só. Eu pensei em todos os números naturais que multiplicados resultam em 10. Então, aqui no caso, os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. Lembrando que eu sempre escrevo eles em ordem crescente. Bom, eu quero saber quais são os divisores de 30. Eu vou pensar do mesmo jeitinho. Coloco 30 aqui anotadinho. Faço a primeira relação. 1 vezes 30. E aí vou pensando. Olha, 2 vezes 15. 3 vezes 10. E 5 vezes 6. Percebam que eu não tenho só números da tabuada. Eu tenho que pensar em outras relações também. Em outros conhecimentos que eu já tenho. Então, olha só. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Olha, um segredinho está aqui. Eu faço todas essas multiplicações em ordem crescente. Depois eu pego esses números aqui. Olha, 1, 2, 3, 5. E esses números aqui. 6, 10, 15 e 30. Então, olha só. O 10 tem 4 divisores e o 30 tem 8 divisores. Bom, eu coloquei dois números pares. Não muda nada para fazer com o número ímpar. Então, por exemplo, divisores de 21. Vou escrever aqui o 21. 1 vezes 21. Aquilo que eu sempre disse para vocês. E o 3 vezes 7. Bom, não lembra mais de nenhum. Não sabe mais nenhuma relação. Provavelmente, esses são os divisores. Então, olha. 1, 3, 7 e 21. Não percam o próximo vídeo. Ele também dará mais detalhes de como achar esses divisores. Então, aqui, pessoal. Percebam que nós temos vários divisores nesses números. Então, a gente diz que esses números são compostos. Eles possuem mais do que dois divisores. E aí, no caso, existem alguns números. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Que possuem apenas dois divisores. Por exemplo, os divisores de 7 é 1 e 7. Os divisores de 11, 1 e 11. Os divisores de 20 e 3, 1 e 23. Esses números só possuem dois divisores. O 1 e ele próprio. Então, a gente diz que esses números são chamados de primos. Certo? Então, essa é a primeira definição que é legal a gente relembrar. Então, a gente vai explorar um pouquinho mais essa parte dos números primos. E também, a gente vai explorar um pouquinho mais o critério de divisibilidade. Então, por exemplo. Eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês. Bem simples. Até o número 49. Eu vou selecionar aqui algumas cores. Porque eu vou fazer o seguinte. Olha. Eu vou circular aqui todos os múltiplos de 2. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o 0. Eu vou fazer uma bolinha no cantinho. O 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14. Eu acho que vocês estão percebendo que eu estou fazendo uma marquinha nos números pares. Então, ou seja, todos os números pares são múltiplos de 2. Se eles são múltiplos de 2, eles também são divisíveis por 2. Eu vou trocar a minha cor aqui e vou fazer um x em todos os múltiplos de 3. Então, lembrando o 0, né? O 3, o 6, o 9, o 12 e assim por diante. Aqui, eu posso estar relacionando com a nata boada mesmo. Porque são bem simples. São números usuais. A gente usa bastante no nosso dia a dia, nos cálculos matemáticos. Então, vou fazer um x. Com todos esses múltiplos aqui. Certo? Vou pegar uma outra cor e vou falar assim. Olha, agora nós vamos riscar os múltiplos de 5. Então, 5, 15, 25, 35, 45. Esse daqui, olha como é fácil. É só a gente perceber que os múltiplos de 5 são os múltiplos que terminam em 0 e 5. E, finalmente, vou riscar os múltiplos de 10. São somente os terminados em 0. Então, é o seguinte. Olha, por que eu fiz somente desses números? Por que a gente consegue estudar os critérios de divisibilidade? Quando um número é divisível por 2, por 3, por 5 e por 10. Esses critérios de divisibilidade vão nos ajudar a ser mais rápidos em alguns cálculos, em algumas definições. Então, pode perceber que alguns números ficaram marcados várias vezes. Alguns números foram marcados apenas uma vez. Então, vamos lá. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui agora, pode perceber que na página anterior, no slide anterior, eu circulei os de 2, os de 3, os de 5 e os de 10. A gente consegue perceber que os de 2 foram somente os pares. Os múltiplos de 5 foram os terminados em 0 e 5. E os múltiplos de 10 foram os terminados em 0. Só que o múltiplo de 3, ele tem um caso especial. Eu coloquei aqui a nossa tabuada, a usual, que a gente já conhece. E coloquei aqui mais alguns números, múltiplos de 3. Percebam o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, o 12. Vou colocar aqui o 12 e vou fazer a seguinte soma. 1 mais 2. Percebam que ele dá 3. Se eu pegar o 24, por exemplo. 24 é igual a 2 mais 4. É igual a 6. Vou selecionar um outro número aqui, olha. 39, 3 mais 9. Que é igual a 12. Professor, por que você está fazendo isso? Porque percebam que quando eu somo esses algarismos, olha só o que acontece. Eles são múltiplos de 3. Ou eles podem ser reduzidos a múltiplos de 3, a números que estão na tabuada do 3. Então, por exemplo, se eu pegar um número maior, que nem está aqui. 120, tá? 120. E fizer 1 mais 2 mais 0 é igual a 3. Olha lá. O 3 é múltiplo de 3. Então, a gente pode dizer que todos esses números aqui são divisíveis por 3. Tá, professor? E se o número for maior? Eu posso inventar um número aqui, olha. Duzentos e trinta e três. O que eu tenho que fazer com ele? Somar. 2 mais 3 mais 3. É igual a 8. Aí eu vou pensar. Existem 8 na tabuada do 3? Não. Então, esse número não é múltiplo de 3. Se eu colocar aqui, olha. 531. 5 mais 3 mais 1. 5 mais 3, 8. Com mais 1, 9. Opa! Tem 9 na tabuada do 3. Olha lá. Então, eu digo que esse número é divisível por 3. Tá? Então, para determinar se o número é divisível por 3, o que eu faço? Pego e realizo uma soma dos algarismos. Então, soma os algarismos. E verifica se é múltiplo de 3. Tá? Então, daqui a pouquinho vai ter um exercício para vocês explorarem isso daí. Olha o exemplo que eu vou dar aqui agora para vocês. Divisibilidade. Então, eu tenho esses números aí. Vamos pensar. Quem são os divisíveis por 2? A gente acabou de falar que os divisíveis por 2 são os números pares. Ou seja, terminado em 0, 2, 4, 6, 8. Então, nesse caso aqui, olha. Por 2, eu tenho o 26 e o 560. Tá? Terminado em 6 e 0. Então, são os pares. Por 3, lembra que eu tenho que somar os algarismos. Olha. Então, 2 mais 6 dá 8. Não tem 8 na tabuada do 3. Esse não é. 1 mais 8, 9. Com mais 5, 14. Não tem 14 na tabuada do 3. Esse também não é. 201. 2 mais 0 mais 1 é 3. Opa! Esse é. Então, vou colocar aqui 201. 315. 3 mais 1, 4. Com mais 5, 9. Opa! Tem 9 na tabuada do 3. E o 560, 5 mais 6, mais 0, 11. Também não é. Então, lembrando que aqui a gente tem que somar os algarismos. E, além disso, ver se é múltiplo de 3. Esse é o mais dificinho de lembrar, tá, pessoal? Mas, depois que você fizer o exercício que eu vou pôr daqui a pouquinho, você vai dominar isso daqui. Bom, por 5, terminados em 0 ou 5. Esse é facinho. 1, 8, 5. E o 560. Termina em 0 ou 5. E por 10 é mais fácil ainda, que são só os terminados em 0. Percebam que, por exemplo, o número 560, ele é divisível por 2, por 5 e por 10. Então, um número, ele pode possuir vários divisores. Tudo bem? Então, agora, eu vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem. Pause o vídeo. Olhe todos esses números. E aí, daqui a pouquinho, você volta para conferir a resposta. Bom, galera, vamos lá, então. Conferindo a resposta. Divisíveis por 2, todos os pares. Então, nós temos o 260, o 188 e o 912. Divisível por 3, eu tenho que somar. 1 mais 1 mais 5, 7. 2 mais 6 mais 0, 8. 1 mais 8, 9. Com mais 8, 17. 6 mais 1, 7. Com mais 5, 12. 9 mais 1, 10. Com mais 2, 12. De todos esses números, olha só, somente o 12, está na tabuária do 3. Então, o 615 e o 912 são divisíveis por 3. Por 5, o 115, o 260 e o 615. E, finalmente, por 10, somente o terminado em 0. Então, relembrando, pares, soma os algarismos e vê se tem na tabuária do 3. Terminados em 0 ou 5. Terminados em 0. Valeu, galerinha. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Assista quantas vezes você achar necessário. Realize anotações e lembre-se, a gente só estuda matemática fazendo exercício. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto